Oh, não! Nem penses! Não sabes ler a placa? Nada de animais, nada de comida, nada de bebida, nada de liberais, nada de fotografias. Especialmente, nada de coelhos. É... Quem é que faz estas regras desnecessárias e indiscriminadas, amigo? Sou eu! Portanto, leva essa carcaça de coelho para não estar fedorendo de onde saíste! Está bem. Agora que tenho mesmo de entrar ali. Preparem-se, Malermas, para a viagem mais assustadora das vossas desgraçadas vidas! Espera! Será que há espaço para mais uma? Ora, claro que sim! Pode entrar! Muito obrigada, jeitoso! Oh, Enna! Seguro-se bem e prepare-se para a viagem mais assustadora da sua encantadora vida! Enna, pá! Isto sim, é uma bela mulher! Ah! Já chega! De visto! Estou! Estou? Então, meu, o que andas a fazer? Ando atrás de ti! Oh! Mas eu já estou em casa, amigo! Na caminha e tudo! E olha, aqui entre nós... Estou veloz demais para ti! Boa noite! Oh! Lá... 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 Olá, senhor! Hã? Quem disse isso? Fui eu, senhor Sabem, estou mesmo a ver-me neste carro Uau, isto é banja nota Bem-vindo a bordo, senhor Parece que alguém teve um dia mau Oh, eu tive, eu tive Talvez umas cenouras cobertas com chocolate ajudem Oh, ajudam, ajudam E que tal uma relaxante massagem de cinto? Primeiro a segurança Oh, sim, é mesmo Uau, é que é mesmo revitalizante Aonde gostaria de ir hoje, senhor? Oh, contigo, vou a qualquer lado Para, está a fazer-me corar Não sei, amiga, vamos só dar uma volta O meu procedimento de rejuvenescimento capilar Em vários passos com patente pendente garanto resultados E ninguém sabe mais de cabelo que um coelho peludo Imagine só, a campainha toca Ela está lá fora, abre-lhe a porta e... Ela vê esse rosto estonteante Rodeado de sedosos caracóis louros Vai ficar rendida Viva, querida Oh, mas que homem Então, o que me diz, amigo? Quer a minha ajuda ou não? Oh, boa Eu alinho Amaciar é o passo 1 Temos de relaxar as velhas folículos Com uma massagem de scalp antiga Está bem Mas nada de garcinhas, colega Nem me atreveria Agora, levanta a cabeça Au! Oh, isso sabe muito bem O que é que se passa aí de gasco, ué? Não se preocupe com nadinha, amigo Isto faz parte do procedimento, ué? Achava que a recepção seria na entrada do hotel Ah, o recepcionista Desculpe, amigo Mas quero reservar um quarto no seu lindo hotel Cama grande, banheira de hidromessagem Em varanda Perto da máquina de gelo Longe do elevador Não fumadores Ah, se calhar não me ouviu Quero reservar um quarto Talvez não tenha percebido Eu quero reservar um quarto Ouviu? Olá? Olá? Terra a chamar? Está alguém no comando aí dentro? Ah, se calhar não me ouviu Abandonar o navio Oh, és tu Olá, colega Ah, qual é, meu? Não te faças de bagvo Não percebemos do que se trata Será... Fogo aos impostos? O quê? Não! Vadiagem? Não! Oh, homicídio Não! Talvez isto refresca a tua memória Arquivo de casos? Não Não! É horrível Então fala O que é que vês? Eu já te digo o que vejo O quintal mais feio Que já tive a infelicidade de ver O quê? Não! É o meu jegudim maravilhoso Vês alguma coisa a faltar? Talento para jardinar? Não!